O movimento em comemoração aos 17 anos de sanção da Lei Maria da Penha foi realizado em Teoflotone. O evento teve a presença de autoridades e apoiadores à causa da mulher vítima de violência doméstica. Claro, nossa equipe acompanhou e a reportagem está aqui. Pode balançar. A Rede de Proteção aos Direitos da Mulher da cidade de Teoflotone reuniu na Praça Tiradentes integrantes para comemorar o dia de sanção da Lei Maria da Penha. Nesses 17 anos foram muitos encontros em defesa delas. Cristiana diz que após pandemia o número de denúncias de agressões às mulheres disparou. Com a rede que nós temos aqui em Teoflotone, que é uma rede forte, fortalecida, a gente tem conseguido aumentar os números de denúncias, então os números de denúncias cresceram, o que para nós é bom, que significa que essas mulheres estão criando mais coragem para poder denunciar situações de violência. E a gente tem feito diversos atendimentos, tanto na Casa da Mulher como nos outros espaços da nossa rede. O alerta motivou as forças de segurança a chamar atenção com este sirenaço na praça. Teve distribuição de panfletos pelos agentes de segurança. Adesivos do Agosto Lilás foram parar nos veículos. Camilo reforça o pedido para que as mulheres não aceitem as formas de violência doméstica, seja ela física ou psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Na verdade, nós temos até nos nossos registros verificado que um dos maiores crimes é a ameaça. Há uma ideia, e isso é uma ideia popularmente definida, de que, de forma geral, ah não, aquele homem só bate na mulher, ou ele não bate, ele só xinga. Isso também é violência. A partir do momento em que ele restringe qualquer ação de liberdade daquela mulher, ele está praticando violência contra ela. E por isso esses eventos são importantes. Porque nós temos a ideia de informar, de falar o que é violência, de desmistificar algumas situações. Como, por exemplo, a mais comum de todas, que o autor fala Olha, não chama a polícia não que você tem prova. Como é que você tem prova de algo que acontece lá na intimidade? Lá dentro daquele lar de madrugada? E não, na verdade, a fala dessa vítima tem muito peso. E a nossa delegacia aqui, ela tem nos ajudado muito nisso. Porque ela tem acolhido essa mulher, tem demonstrado que a assistência é para ela. Para a delegada de atendimento à mulher em Teoflotone, o apoio da Polícia Militar é determinante em ações preventivas contra homens violentos. Na verdade, nós trabalhamos de forma integrada, Polícia Militar e Polícia Civil, no atendimento e no combate à violência doméstica. E com isso, nós contamos com o apoio da Polícia Militar incessantemente, diuturnamente. E o PPVD não seria diferente em Teoflotone aqui, com os nossos policiais, o Camilo e a Thaís. É quem tem nos dado suporte para que nós possamos imediatamente, assim que é denunciado o caso, podermos comparecer ao local e ali prestar um atendimento qualificado, coibindo a violência doméstica. O dia 7 de agosto é a data de aniversário da Lei Maria da Penha no Brasil, que completa 17 anos de proteção à mulher. Mas uma das preocupações das autoridades é justamente alcançar a mulher vítima de violência na zona rural das cidades. O trabalho de conscientização sobre direitos femininos tem apoio de toda a rede de proteção, sem esquecer da zona rural, onde as mulheres também carecem desse apoio. Nesse agosto legal, uma das pautas que a gente tem defendido é justamente essa nossa presença nas comunidades rurais. Para deixar a cara para essas mulheres que a gente também tem condição de atendê-las. Mesmo que seja um atendimento, que ele não vai chegar imediatamente, quando chega na cidade, mas ele vai chegar. Nós, inclusive, na Casa da Mulher, já acolhemos diversas mulheres de zona rural. Pelo menos umas três ou quatro famílias que vieram de zona rural. E que hoje também estão morando em Teoflotone, porque tiveram essa coragem de romper com esse ciclo de violência. A Patrulha de Prevenção à Violência tem na figura feminina esse apoio de ombro amigo para as fragilizadas desabafarem os problemas. Ah, e se eu denunciar o que vai acontecer daqui para frente? Ah, ele falou comigo que se eu contar ele vai me matar. Então é por isso que nós estamos trabalhando na divulgação de que há meios dela se libertar. A Patrulha de Prevenção à Violência